O povo falava muito do Rio de Janeiro, que era o melhor de trabalhar, que era bom para se bem viver, mas eu tenho que correr atrás, achamos um lugarzinho melhor para trabalhar. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 60 mil ambulantes. O sustento de milhares de famílias depende desta batalha cotidiana. Apesar da importância do comércio ambulante, os camelôs trabalham de forma precária e são perseguidos pela prefeitura. O ser camelô é um ato de sobrevivência, porque os emprego são muito difíceis. Então, hoje em dia, quem foge, quem quer trabalhar, trabalha até com a sua casa. E a vida também é corrida, também. Quem vai no depósito, tem que comprar mercadoria. Aí a gente tem que comprar no mercador de Madureira para revender. Eu saio de casa nove horas, chego aqui onze horas, onze e meia, todo dia. Hoje a gente está calmo, mas tem dia que eu subi, vai nem ficar aqui. O que a gente não tirar é que a gente não sair correndo, a gente leva a gente. Então, pegaram já umas três vezes já. De uma vez foi no finalzinho do ano passado. Lá para as atividades 10, 10 de setembro. Pegaram, levaram tudo, não pediram licença, pediram não, saíram levando. Eles já falam que vai levar para o depósito, que a gente quiser ir buscar lá no depósito, a gente pode ir, mas depois que ele levar para o depósito, a gente devolve. É que desse uma licença para a gente, não era melhor ainda. Porque nós tiramos papel, tiramos tudo, aí eles falaram que ainda ia escolher ir dar licença para a gente. Aí era bem melhor para a gente. Porque a gente, uma semana é fraca, essa semana não é. Então, por Deus, eu estava trabalhando em carteira assinada, não dê o melhor, né? Mas, Deus, não é. Nós foram muito a gente arrumar em carteira assinada que trabalha no camelô. Em 2005, o Brasil assinou a Carta Mundial pelo Direito à Cidade. Ela prevê que o poder público deve promover a integração do comércio informal realizado por pessoas de baixa renda ou desempregadas, evitando sua eliminação e repressão. A integração deve ser feita através da criação de espaços destinados aos camelôs e de políticas públicas para sua incorporação à economia urbana. Nada disso é feito não. Desde que o PMDB assumiu a prefeitura em janeiro de 2009, as políticas públicas urbanas não são baseadas no diálogo, mas na truculência e autoritarismo. Se a cidade fosse nossa...